Para finalizar a entrevista, eu queria que você comentasse, a gente teve essa semana a entrevista com Manuela Dávila no Roda Viva. E você chegou inclusive a fazer uma defesa a ela, justamente pela postura de alguns entrevistadores lá. Você tem que botar um energúmeno, sabe o que é essa palavra? Palavra antiga, você tem que botar um imbecil, lá vai minha palavra, botar um imbecil, coordenador da campanha do Bolsonaro, numa bancada de pseudo jornalistas, para o cara insultar, 62 vezes interrompendo uma moça que tem uma história já. Fui minha colega, deputada federal, é brilhante, é brilhante. Eu disse para ela, você só tem um defeito, é jovem demais, nada que o tempo não resolva, porque o tempo vai passar para ela. Mas eu fiquei indignado com aquilo, e eu acho que parte é machismo, mas parte eu acho que é essa coisa da tal educação. Você não tem que ser educado com um fascista. Essa lição está dada, lá atrás o Xoxo era chamado de bocão, desquentado, porque viu primeiro que o Hitler era atrás. que o Hitler acabou matando 40 milhões de pessoas. Foram até para um evento nos Estados Unidos, de importunar lá, aquele cara do... E eu encaro, entendeu? Eu encaro. Lá no Roda Viva eu já fui, começou a interromper, não me interrompa. Você me interrompeu, então fale aí. Acabou de falar, agora eu vou falar aquilo que eu estava falando.